O Evangelho deste quinto domingo do tempo comum nos mostra os discípulos que depois de uma noitada de inútil fadiga, experimenta na obediência à palavra de Jesus a abundância dos frutos. Somos chamados a nos confrontar com Jesus e a obedecer a sua palavra para obter os frutos da bênção prometida. O leitor cristão aprende que a noite do cansaço estéreo do discípulo, que tem Jesus consigo no barco e que escuta a sua palavra, termina quando obedece à sua palavra. A sua esterilidade, o seu próprio pecado reconhecido, são o lugar não do seu fracasso, mas do seu chamado. Esta passagem do Evangelho de Lucas é uma reflexão teológica sobre um chamado já acontecido para aprofundar o seu significado. Observamos as diferenças de papéis dentro da igreja e uma certa organização. De duas barcas, uma é escolhida. Pedro conduz esta barca para fora, recebe a ordem, reúne os companheiros para tirar as redes e recebe, enfim, o encargo da missão, a qual também os outros serão associados. Jesus não está mais só. Com ele tem homens chamados a continuar a sua missão. O evangelista Lucas vê aqui já prefigurada e querida por Jesus terreno, aquela que depois será a igreja pós-pascal, sem solução de continuidade. Nasce assim o povo dos ouvintes que escutam hoje Jesus e o segue. O ouvinte perfeito do Pai, Jesus, é agora escutado e a bênção prometida por Deus desce sobre a terra. Esta passagem quer levar o leitor à obediência à palavra de misericórdia já ouvida, que traz frutos de salvação para todos. E lembra, por muitos aspectos, a anunciação. O chamado de Maria é o mesmo do discípulo. A sua virgindade corresponde à nossa esterilidade, o nosso pecado reconhecido. Na obediência à palavra também concebemos como Maria, de tal modo que o corpo do Filho chegue à sua medida plena, abraçando todos os irmãos perdidos. Jesus, no começo, é o Mestre, cuja palavra deve ser escutada, mas, nesta escuta, ele se torna o Senhor, o Santo que chama o pecador à graça e o convida a chamar outros à mesma salvação. Pedro recebe de Jesus a tarefa de conduzir ao largo o barco. É ele que deve conduzir. A tarefa de pescar, a própria missão, é comum a ele e aos outros. De fato, Jesus diz, lançai vossas redes. Única missão e cansaço comum para todos, tendo o único guia e condução para todos. Na pesca está representada a missão apostólica, que inicia agora em obediência à palavra do Senhor, e que chegará cada vez mais distante, até os extremos confins da terra. As redes que os apóstolos lançam, diz sugestivamente Santo Ambrósio, são o anúncio feito pelo conjunto das palavras, as voltas do discurso, a profundidade dos argumentos, que não deixam escapar aqueles que são agarrados. estes instrumentos de pesca dos apóstolos, não fazem morrer os peixes, mas guardam, retiram-nos dos abismos para a luz, conduzem-nos lá de baixo até as alturas. E Pedro diz a Jesus, Mestre, trabalhamos a noite inteira sem nada apanhar. Quantas vezes tinham lançado as redes inutilmente? Naquela mesma noite não tinham apanhado nada. Para um pescador, não pescar é um fracasso. Fica prejudicada a sua identidade. É como um homem, um não ser. E a ordem de Jesus, dirigida a pescadores profissionais, parece um pouco ofensiva, além que insensata. Não conhecem bem eles, a sua profissão, e não é talvez de noite, que se pesca. Deverão compreender que não é pela força e pela vontade própria que agem, e que a ação é frutuosa exatamente de dia, porque obedecem ao sol que surgiu para clarear aqueles que antes estavam nas trevas e na sombra de morte. Jesus não é somente um mestre a ser imitado. É a própria palavra fecunda, o Senhor que realiza quanto diz. Este convite provocatório e incompetente à pesca diurna é análogo à ordem recebida por Filipe, primeiro evangelista, que cala a rede ao largo, contra todo bom sentido e programação. Recebe a ordem de levantar-se e ir por volta do meio-dia pela estrada que desce de Jerusalém, a Gaza, que está deserta. É inútil, é estúpido pescar de dia, como evangelizar onde não tem ninguém. A inútil fadiga noturna mostra a inutilidade de todos os esforços humanos feitos por vontade própria para instaurar o reino de Deus. Porque este reino é de Deus. Na resposta de Pedro, se percebe algo entre a objeção de Zacarias que vê a impossibilidade que algo aconteça com a sua esposa Isabel e a resposta de Maria que aceita que aconteça segundo a sua palavra. Por baixo está a pergunta, mas como é possível isso? A obediência à palavra do Senhor de quem ouviram e viram o poder é o único motivo para esperar o impossível que ela promete a quem obedece. A fé não tem outro apoio. Toda vez que a igreja obedece a palavra do Senhor, experimenta a realidade da sua promessa. Somente na obediência de fé à palavra é eficaz e a promessa de Deus se realiza. Por isso, o essencial é chegar a esta obediência de fé. Ela traz o fruto infalível e transbordante desta pesca que excede toda a expectativa e capacidade humana. As redes quase se rompem porque incapazes de conter a realização da promessa que é superior a toda a fama. Mas nada fica perdido. Na obediência, Pedro descobre o poder efetivo daquele que realiza o que diz. E Pedro atira-se aos pés de Jesus, o Senhor, e se reconhece homem pecador. O evangelista Lucas sabe que se descobrirá ainda mais pecador no futuro, mas que a fidelidade do seu Senhor o converterá. Será por graça que ele confirmará na fé os irmãos. Diante da verdade de Deus e do seu dom de misericórdia, o homem descobre a própria verdade. Pede-lhe de afastar-se dele e se vê perdido. Sabe de não ser aquele que deve ser e sente-se indigno. Não há revelação de Deus sem consciência do próprio pecado. Reconhecemos a sua infinita grandeza quando contemporaneamente nós reconhecemos a nossa infinita baixeza, o nosso nada. Não tenhas medo, disse Jesus a Pedro. É com estas palavras que Deus se dirige ao homem espantado pela sua presença. Pedro recebe a sua missão na hora em que se reconhece pecador. A sua missão não decairá nem por causa do seu pecado. Simão se tornará Pedro e receberá a tarefa de confirmar na fé os seus irmãos exatamente quando terá consumido até o fim a sua experiência de fraqueza. Não pelas suas qualidades Simão será pedra, firmeza, garantia de estabilidade, mas exatamente porque se descobre um fracasso contínuo que em toda sua escorregada deixa nua a pedra, a fidelidade do seu Senhor. Desta será testemunha para sempre entre os seus irmãos. A missão de Pedro que fez experiência da misericórdia do Senhor que o pescou do pecado consistirá em pescar homens. A humanidade inteira está mergulhada no mar, no abismo da perdição, separada de Deus e nos braços da morte. Pedro com aqueles que com ele formam a comunidade, pescará os homens do abismo para salvá-los. Pescar aqui significa capturar vivos. São aqueles que numa batalha são salvos da morte e deixados com vida. Os discípulos serão testemunhas de Jesus até os extremos confins da terra, continuando a sua mesma missão de enviados do Pai para salvar o que estava perdido. Tenham um domingo abençoado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.